Leitura do livro de Jó, capítulo 20 A ordem da justiça não tem exceção Sofá de Naamate tomou a palavra e disse Sim, meus pensamentos se agitam para replicar Por causa da impaciência que toma conta de mim Ouço uma lição que me o traja E agora meu espírito me convida a responder Não sabes que assim desde sempre Desde que o homem foi posto na terra Que o júbilo dos ímpios é efêmero E a alegria do malvado só durará um instante Mesmo que seu porte se elevasse até o céu E tocasse as nuvens com a fronte Pereceria para sempre como fantasma E aqueles que o viam dirão Onde está? Voará como um sonho inatingível Dissipar-se-á como visão noturna Os olhos que o viam não mais o verão Nem mais o reconhecerá a sua morada Seus filhos terão que indenizar os pobres Suas próprias mãos terão de restituir suas riquezas Seus ossos ainda cheios de vigor juvenil Deitar-se-ão com ele no pó Se a maldade tinha sabor doce em sua boca E ele a escondia debaixo da língua E aguardava sem soltá-la Retendo-a no seu paladar Este manjar se corromperá em seu ventre Nas suas entranhas Será veneno de víboras Vomitará as riquezas que engoliu Deus as faz regurgitar de seu ventre Chugará veneno de serpentes E matá-lo-ão às pressas Às presas das áspide Não mais verá os mananciais de óleo Nem os rios de leite e mel Perderá seus ganhos Sem poder engolí-los E não fluirá a prosperidade de seus afazeres Porque destruiu As cabanas dos pobres E se apropriou de casas que não tinha construído Porque seu apetite mostrou-se insaciável Não salvará nada de seu tesouro Nada escapava à sua voracidade Por isso Não durará sua prosperidade Em plena abundância Sofrerá o golpe Da penúria Com toda a sua força A miséria Cairá sobre ele Deus derrama sobre ele O ardor de sua ira Lança-lhe Na carne Uma chuva de flechas Se escapar das armas de ferro Atravessá-lo há O arco de bronze Uma flecha Sai de suas costas E um dardo flamejante Se escorre Como torrentes No dia da ira Esta é a sorte que Deus Reserva ao ímpio A herança Que destina A sua pessoa Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor Amém A sua força E a sua força